Neste esquema, aqui, tenho este enorme triângulo com todos estes pequenos triângulos dentro do triângulo grande. E o que eu quero fazer é tentar descobrir a medida deste ângulo aqui. E vamos chamar a esta medida θ. E ainda nos dizem mais alguma coisa. Já devem ter reparado neste símbolo antes. Isto significa que estes ângulos são retos ou têm uma medida igual a 90 graus. Este é um ângulo com 90 graus. Este é um ângulo com 90 graus. E este é um ângulo com 90 graus. Também nos dizem que este ângulo aqui tem 32 graus. Vamos ver o que conseguimos fazer. Talvez seja possível resolvermos isto de várias formas diferentes. É o que isto tem divertido. É o facto de haver inúmeras formas de resolver estes problemas. Então, se este ângulo é θ, e sabendo que θ é adjacente a este ângulo verde, Então, se os juntarmos, vamos obter este ângulo reto. Vamos obter este ângulo reto amarelo. Então, este ângulo rosa, θ, mais este ângulo verde, tem de ser igual a 90 graus. Quando os combinamos, obtemos um ângulo reto. Então, podemos dizer que este ângulo, a sua medida, vai ser 90 menos θ. Agora, temos três ângulos no triângulo e temos de resolver em ordem a θ, porque sabemos que este ângulo mais este ângulo mais este ângulo vai ser igual a 180 graus. Então, temos 90 menos θ, mais 90 graus, mais 90 graus, mais 32 graus, vou fazer isto noutra cor, mais 32 graus, vai ser igual a 180 graus. A soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo tem de ser igual a 180 graus. É o que estamos a fazer aqui. Vamos ver se conseguimos simplificar isto um pouco. Então, se somarmos primeiro estes dois, 90 mais 90 é 180. E ficamos com 180 menos θ, mais 32, é igual a 180 graus. E, a seguir, temos o que é que temos mais? Temos 180 em ambos os lados. Podemos subtrair isso a ambos os lados, o que anula os valores e fica igual a zero. Ficamos com menos θ, mais 32 graus, igual a zero. Podemos somar θ a ambos os lados e ficamos com 32 graus, é igual a θ. Ou θ é igual a 32 graus. Na realidade, é a mesma medida deste ângulo aqui. Esta é uma forma de resolver o problema. Há outras formas que podíamos ter utilizado para resolver este problema. Podíamos ter dito... Na verdade, há muitas outras formas que podíamos ter utilizado. Podíamos ter olhado para este triângulo enorme e podíamos ter dito... Temos aqui 90 graus. Aqui temos 32 graus. Então, este ângulo aqui em cima tem de ser 180 menos 90 graus menos 32 graus. Porque todos juntos têm de somar 180 graus. Obviamente, saltei aqui um passo. Não vamos saltar um passo. Vamos chamar este ângulo x. Se chamarmos à medida deste ângulo x, ficaríamos com x mais 90. E estou a olhar para este triângulo enorme que está aqui. x mais 90 mais 32 vai ser igual a 180 graus. Então, se subtrairmos 90 e 32 a ambos os lados... Se subtrairmos 90 a ambos os lados, ficamos com x mais 32 igual a 90. E se subtrairmos 32 a ambos os lados, ficamos com x igual... Quanto é que isto dá? 58 graus. x é igual a 58 graus. x é igual a 58 graus. Correto! Agora, o que é que podemos descobrir mais? Ora, se este ângulo aqui é reto, só estou a refazer o problema para vos mostrar que há várias formas de obtermos uma resposta. Dizem-nos que este ângulo é reto. E se isso é igual a 90 graus, então, este ângulo aqui é suplementar e também tem 90 graus. Então, temos este ângulo mais 90 graus, mais este ângulo, tem de ser tudo igual a 180. Vamos chamar-lhe y. Então, y mais 58 mais 90 é igual a 180. Podemos subtrair 90 a ambos os lados. Subtraímos 90 a ambos os lados. Aqui ficamos com 90. E subtraímos 58 a ambos os lados. E ficamos com y igual a 32 graus. Se y é igual a 32 graus, é complementar. É complementar deste ângulo aqui. É complementar. Deixem-me fazer isto numa cor nova. Não é suplementar, é complementar. A soma deles dá 90 graus. É complementar deste ângulo aqui. Podemos chamar-lhe z. Então, estes dois juntos vão ser iguais a 90 graus. Ou z é igual a 58 graus. Agora, estamos dentro do triângulo que nos interessa para descobrirmos θ. θ, cujo valor já descobrimos antes neste vídeo. Este z é 58 graus. Se este ângulo aqui é 90, este também vai ser 90 porque são suplementares. Então, temos 58 graus. Vou fazer isto naquele laranja. Se tivermos 58 graus, 58 mais este 90, mais 90, mais θ, mais θ, vai ser igual a 180 graus. Podemos subtrair 90 a ambos os lados. Aqui fica 90. E ficamos com 58 mais θ é igual a 90. Subtraímos 58 a ambos os lados e ficamos com θ igual, novamente, a 32 graus. E assim, obtivemos a mesma resposta. Só quis fazer isto para vos mostrar que há inúmeras formas de resolver estes problemas. E desde que façam coisas lógicas e consistentes, podem fazer afirmações válidas e deduzir de forma lógica, passo a passo, que há inúmeras formas de obter a resposta certa. E assim, obtivemos a mesma coisa.